Você já se casou? Já, estou casado. Quantas vezes? Realmente agora eu estou casado. O que você está lendo, hein? Eu estou lendo biografias. Eu, falando em televisão, estou terminando de ler uma biografia do Bonifácio, do Boni. Então, aprendendo um pouco sobre televisão, a história das pessoas me interessa. Qual foi o grande autor que você descobriu e o grande autor que você ainda não descobriu? O autor que eu descobri foi na escola. Eu tive uma professora que transformou minha vida no sentido literário. Numa escola chata, onde a literatura era obrigatória, ela chegou e falou assim, nós vamos estudar um poema do Fernando Pessoa durante seis meses, a tabacaria. E começava, eu não sou nada, eu não tenho nada. Essa frase durava uma semana. Não tenho eu na frente. Não sou nada. Não tenho nada. Você chora? Não. Raramente. Diante da beleza, você chora? Não, eu admiro. Não. Você mente? Não compulsivamente. Quem maior mal fez ao mundo? O nazifascismo, a religião, os bancos, o quê? É, por escala, é um, se for um, eu acho que foi o nazifascismo. O nazifascismo, porque ele não acabou. Ele, houve um momento de guerra, as pessoas acharam que ali terminou, começou em 39, acabou em 45. Mas essas ideias continuaram e elas estão impregnadas sem que as pessoas saibam. Então, alguns sabem, eles tatuam, fazem os gestos nazifascistas, outros têm dentro do coração sem saber a intolerância, o racismo, a incompreensão. Você é religioso? Eu sou religioso em respeito aos meus pais. Eu permito ter o judaísmo dentro de mim em respeito aos meus pais que se foram. Então, eu tenho uma formação judia, que eu acho que me ajudou muito em vários aspectos. Aspectos, por exemplo, éticos, eu acho que essa religião me deu. Mas o comportamento dos ortodoxos, de qualquer religião, eu não compactuo. Como é que você gostaria de morrer? Eu gostaria de morrer dormindo. Ou seja, você vai estar no hospital com aquele negócio assim, né? Tá bom. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? O que eu acho de você? Não, tudo bem, só que eu não sou interrogado aqui. Mas eu posso abrir uma exceção para você. Sérgio Grossman, o que é que você acha deste bandido na sua frente? Eu adoro os abujarras. Eu tenho... Para mim, o seu filho é o Villa-Lobos do século XXI. Não tenha dúvida. E você é o nosso querido Brecht. Não. Agora, que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Talvez você pudesse me perguntar sobre o meu momento de enriquecimento cultural no final dos anos 60, ano antes do AI-5. Tá perguntado. Perfeito. Todo domingo era teatro. Todo domingo era teatro. Todo sábado era cinema. Cinema, cinema, cinema. Todo dia era dia de discussão. Existia uma verdadeira possibilidade de transformar esse país. Porque aquela década foi a única década maravilhosa, década de 60, né? Foi incrível. Foi uma década sensacional. Eu lembro que eu ia, sem saber direito, ver peças até o AI-5. Depois do AI-5, eu fiquei louco com o teatro. Porque o teatro, o ator falava assim, batia na mesa. Eu falava, será que ele está batendo na mesa ou ele está batendo na ditadura? É uma mesa ou é a ditadura? Eu fiquei louco, como todo mundo ficou louco. Perdi amigos. A violência da ditadura na classe teatral foi tão terrível que a gente tinha sempre que emoldurar de outra forma palavras. Nós fomos criando novas palavras. Foi terrível. Eu dirigi uma peça do Príncipe Marcos. Foram dois meses de ensaio. Foram seis, seis sensores, assistiram a peça e disseram, pode fazer. Na estreia, foram 18 e suspenderam a peça. Isso foi uma das poucas coisas que aconteceram. A peça que eu dirigi do Dias Gomes também foi proibida. Eles proibiam tudo. Você tinha que ter uma habilidade incrível. A última pergunta para acabar, a sua alegria. O que é a vida? A vida é um segundo. Eu estava pensando a respeito dos 30 minutos. 30 minutos para terminar um jogo de futebol é muito. 30 minutos para terminar um jogo de futebol é muito. 30 minutos para viver é pouco. 30 minutos para eu sair de onde eu estou aqui até minha casa. Durante o trânsito é muito. Daqui a minha casa sem trânsito é nada. O tempo, ele vai se acumulando na gente. Mas a gente não vai, a gente não nota. Porque todo dia nós nos olhamos no espelho e a gente não tem a dimensão real da nossa transformação, a não ser que a gente veja fotos antigas. O que é a vida? A vida é a alegria. Então, dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é um abraço, hein? E as fotografias que eles tiram não sairá nunca, a não ser que você morra ou eu morra e saia no jornal. Eu desejo um mundo de homens e mulheres, de árvores que não falem, porque já existe conversa demais no mundo, de rios que levem a gente a lugares, não rios que sejam lendas, mas rios que ponham a gente em contato com outros homens e mulheres, com a arquitetura, com as plantas, com os animais. Eu desejo rios que façam oceanos, como Shakespeare, Dante. Rios que não sequem no vazio do passado. Oceanos, sim. Tenhamos novos oceanos que apaguem o passado. Tenhamos um mundo de homens e mulheres com dínamos entre as pernas. Um mundo de fúria natural, de paixão. Ação, drama, sonhos, loucura. Um mundo que produz a êxtase e não peidos secos. Eu creio hoje, mais do que nunca, que é preciso procurar fragmentos, lascas, unhas, unhas dos dedos, unhas dos pés. Tudo o quanto seja capaz de ressuscitar o corpo e a alma. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho